Vamos começar os trabalhos por aqui pessoal, na feira de caprins e ovinos, bode, cabra e ovelha de campina grande, manhãzinha de quarta-feira dia 15 pessoal, 15 de março, deixa aquele like aí para fortalecer o nosso trabalho, se inscreva no canal e vamos ao preço aqui dos animais. Vamos começar por aqui pessoal? Barrado Santana, mil reais aqui nas treias, ainda tem aquele velho choro, coisinha pouca mas tem né? Todas as treias estão almojadas, está a primeira, acaba compra três, vai levando vai levando, vai levando, vai levando seis, vai levando seis, ainda pode ser mais né? Oxe mais menino, vai lá, é com besteira, é com besteira demais, obrigado hein? Valeu, valeu, obrigadão, boa, beleza, besteira demais, pode ser não, e aí como é que está, belezinha? Acorda essas quatro, comprei para criar, comprei agora, ah comprei agora, beleza, beleza, alegrado para a esperança, beleza, valeu, obrigadão. Olha, Dê, como é que está as coisas, Dê? Quatro, quatro ovelhas aí por mil e cem, quatro ovelhas aí por mil e cem, tudo machinho, Dê? Tudo macho aí, Dê. E esse maior, Dê? O maior do atubo é quatrocentos e trinta, quatrocentos e trinta, se o caba levar os cinco vai ter aquele precinho, vai ter um docinho, valeu, Dê, brigadão. Que caba bonito aqui, ó. A caba é a primeira, viu? Bom dia, meu patrão. Bom dia, bom dia. Tudo na paz, senhor? Primeiro. Toda de uma parida? Não, só uma. Só uma. Agora, respeita a caba, viu? Quanto era? Quinhentos reais. Com esses dois filhotinhos? Oitocentos com esses dois cabritos. Oitocentos aqui, com esses dois cabritos. E essa outra? A mãe desses dois aqui, né? A mãe desses dois, né? É. Quinhentos reais aqui, pessoal. Essa e essa oitocentos com esses dois filhotinhos. Bom dia, o vinho, tá vendo? O pessoal se agradou aqui, viu? Chegou para botar preço. É, cara. Bom dia, meu patrão. Bom dia, meu patrão. Como é que estão as coisas? Tá bom. Graças a Deus. A semana passada, eu saí puxando uma alveia aí. Até em São Paulo, viro eu. Todas as fêmeas? Dormais, dois fêmeas. Dormais, dois fêmeas. Agora são primeiras, viu? Oitocentos e cinquenta e cinquenta e dois. Agora ele vai ver lá no... Ah, senhor. Tá pedindo a como aí no Mói? Quatrocentos e cinquenta e cinquenta. Quatrocentos e cinquenta, uma pela outra. Primeira. E a feira, como é que tá? Eu também, mas hoje tá fraco. Tá meio fraco. Obrigadão, viu? Valeu. Opa, meu amigo, como é que tá? E esses dois carneiros bonitos, quanto? Mil e duzentos. Mil e duzentos aí a pedida. Tô pra pular o dinheiro, eu não vendo, não. Hoje tá o decimino que eu tô vendo. Obrigadão, viu? Boa feira. Opa, meu amigo, como é que tá? Eu não tenho um ver a magra aí, não, mãe. Tá tudo beleza, a gente tá tudo primeiro aí, ó. Tudo gorda. Ah, quanto? Uma pela outra. Todo preço, tudo tralha, né? Vai, vai subindo. Vai depender da escolha, né? Vai variando, né? Obrigadão, viu? Como é que tá, meu amigo? Quanto é esse aparelhinho? Oitocentos. Oitocentos aí. Dois baixinhos? Oitocentos. Obrigado, viu? O negócio aí. Como é que tá, meu amigo? Primeira. Primeira. Tá parida essa, não? Não é meu, não. Ah, não. Tá só segurando. Beleza. Meu patrão. Quanto é esse? Quanto? Pode? Sim. Quinhentos reais. Quinhentos reais. Trinta quilos? Trinta quilos aí, ó. E essas ovelhas? Ovelhas a trezentos. Trezentos reais. Trinta quilos. Tudo machinho, né? Tudo macho aí. Três fêmeos. Três fêmeos. Três fêmeos e dois. Três fêmeos e dois macho aí. Três fêmeos e dois macho aí. E a feira, como é que tá? Tá boa, tá vindo da boa, né? Não vindo de nada, não, mas... Daqui a pouco, vendo, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco, vendo, se Deus quiser. E aí, belezinha? Bom dia, meu amigo. Qual a cidade? Caboatão e Guararapas. Caboatão e Guararapas. Vamos tirar só o carro aí. Vamos morrer, né? Tem alguma parida aí? Tem alguma parida? Todas duas paridas. Tá todas duas paridas. A quanto? Uma pela... Mil e cem os quatro. Mil e cem aí. Ainda tem aquele velho Chorim. Obrigado, viu? Boas vendas pra vocês aí. Valeu. Boa de cabra que nem aqui. É, só tem mais cabra isso. Ah, quanto um pelo outro? Dizentos e oitenta. Dizentos e oitenta. Boa de cabra e cabra. Macho tudo capadinho. Procura o que nem do bode. Valeu, meu amigo. Obrigado, hein? Valeu. Valeu. Mais um lote aqui de ovelhas, pessoal. Bom dia, Riba. Ô, Riba, tem esse lote, hein? Já foi tudo dendido aqui. Tem esse ovelho aqui pra vender. Tem aquele lotezinho aí, né? Ele não considera, não, velho. Ele quer saber um réu a mais. Esse lote aqui, Riba, como? Aqui é 270, mesmo. A 270, aqui. É, vinte ovelhas graúdas. Vinte ovelhas aí, ó. Acaba quisendo uma quantidade boa. Vai ter aquele precinho de... É, tem aquele chorinho. Tem aquele chorinho, já pode deixar na porta, né, Riba? Fazendo o fixe na hora. É, tem esse detalhe também, né? Valeu, Riba. Irmão Ferrinho, bom dia. Bom dia, minha velha. Tudo na paz, senhor? Bom dia, graças a Deus. Graças a Deus. E aqui tem macho e tem fêmea no meio. Só macho, viu? Só tem macho? É. É tudo macho. Tem 10 machos aqui, viu? 10 machinhos. É, tudo macho. Tá como, irmão Ferrinho? Acima de 250, viu? Acima de 250. 250 pra lá já tem carneiro. Acaba levar os 10 e vai ter aquele precinho. Tem um chorinho. Tem um chorinho. Tem um chorinho, minha bênção. Tem um chorinho. Eu vou ligar e tem um chorinho. Domingo em Cariatal, se Deus quiser. Eu quiser, não me exerço, hein? Você vai? Em qualquer momento eu chego lá. Acho que quem vai lá domingo é Carlos. É, né? Pronto, então vamos lá. Obrigado, viu? Valeu, bom dia, vai. O negócio é pro senhor. E isso aqui é do João? É. Vamos ver se eu encontro ele por aqui. Tá por aí. Valeu, brigadão. Valeu. Seguindo por aqui, pessoal. Opa, bom dia, meu patrão. Tudo na paz? Tudo na paz. Esses carneiros, a como? A 400 pelota. Opa, meu, pode passar. 400 aí. Bora, Ronelio. Opa, meu amigo, como é que tá? Beleza? Tá pálida essa? Tá não, tá buchuda. Tá buchuda. Esse cabritinho é por fora. Por fora, é. A quanto? 250. 250 o cabrito e a cabra. A cabra. 300. 300. Levando os dois tem aquele precinho. Ligadão, viu? Tá aí, querendo aí? Não, não. Tá, cê, já, bom. Quatro, seis, cinco, cinco, tá arrumado, né? É, cabra. Onde é que você tem que ver? R$9,440? R$9,650. Ah, é preço que a barração. Então, pode quebra? Bora, tchau. Meu patrão. Bom dia, Ron. Bom dia, tudo na paz? Tudo na paz. Tudo fêmea? Duas fêmeas. Duas fêmeas e um macho. Essas fêmeas, a quanto? É a 300. A 300. E esse macho? R$350. 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 Obrigadão, viu? O negócio aí. É, Jameu em ação. Em ação. Bora, João! Ô, João! Tá bom demais, João. Melhorou agora, João. E vendo um troço desse, aí é que fica beleza. Senta aí, ó. Você vai vendo? Tem um caralinho ali também, gotuinho. E até aquele chouri. Tem um caralinho, gotuinho ali, ó. Eu vi, eu vi. Eu vi lá, vi. Ali é pra vender também. É quanto, João, ele? Ali eu tô com dois mil. Dois mil. Mas tem preço, né? Tem o preço de vender. E a feira, João? Como é que tá? A feira tá muito boa aqui. Vamos lá pra baixo. Olha lá pra feira de cavalo, né? Pra feira de cavalo. Daqui a pouco eu tô aqui pra vender. Daqui a pouco a gente se encontra lá também. Aí é desenrolado. Aí é o cara. Amém, meu amigo. Amém. Bom dia, meu patrão. Bom dia, meu amigo. Tudo na paz. Bom demais. Graças a Deus. E aqui tem de tudo. Tem cabra, tem ovelha, tem carneiro, né? Aí tá a partir de quanto? A partir de 280. A partir de 280. A partir de 280 o cabra já sai a gente e é por aqui. Os cabrinhos tá boas. O correio pra criar. Tá, primeiro, viu? Dá pra tudo aí, né? Aqui o comprador que eu vou escolher. O que ele quiser, né? Todo jeito aí. Tem pra todo gosto. Brigadão, viu? Valeu. Valeu, brigadão. Obrigado. E aí, como é que tá? Beleza. E essa paredinha, quanto? 700. 700. 700 aí a pedida. Agora a bicha é comprida, viu? É grande. Obrigado, meu patrão. Bom negócio aí, viu? Vamos serrando por aqui, pessoal. Na feira de caprinos e ovinhos. Bola de cabra e ovelha de campina grande. Hoje não tá tão cheio, pessoal. Tem muito curral vazio ali. Pra agradecer da audiência de todos vocês. E até a próxima. E aí, como é que a gente sabe, or yogurt tem um, isla a família. Mezla. E aí, como é que eu estou fazendo Didio, eu estou fazendo coisa ali. E aí, de medindo tudo. E aí, o primero. E aí, como é que a gente sabe, a gente sabe, a gente sabe, amiguinamente, E aí, como é o meuningen, o que é, eu vou fazer na sua carpeta? E aí, eu vou fazer o próximo vídeo.